Chava! Quarto round! É um ano mano! Tudo no plano, no ano! Esse ano se chegou nas batalhas eu te matando! Cê tá falando até de avançar! Mas enquanto sem gatinha eu já tava voando! O prazo é muito curto pra eu te explicar O que é uma batalha de vitória eu perco a CH! Mas então, melhor se reparar! Neste reunião não mata fome nem faz homem, pode ir pra BH! O prazo é pra quem tem! Cê tem! Dudu Spot igual Saddam Hussein! Mano você é mais fraco que seus inimigos mano! Se quiser chamar os amigos pode vir mato também! Não sou pôr dedo rodo nem florime nem na roupa! Mas te explica! Puxa vibe com um me te ataca com a outra! Não conhece? Voltou pra isso! Volta pros funk! Que acho que lá cê era compromisso! Já que cê só tinha que sarrar no perdão! Se sentiu trapista! Favelado uma fazão! Mas hoje você perdeu o cuzão! No terreiro onde Dudu pisa! Não existe punk de galo dão! Falou! Falou! Boca! Cê falou que bate com uma mão depois vai com a outra! Suave do funk você relembrou! Eu não fujo! Eu bato de frente aqui a cria do corredor! Coisa que cê não conhece! Você tá perdendo! Por isso eu ganho o que você não tá entendendo! Cê a gata te espancando! E geral tá vendo! E olha que nem a montagem do mini game! Os homens subiu essa choque de 10 mil volts! Você é cria do corredor! Eles brotaram! Cê foi igual Bolt! Ficou pra soltar pela favela! Ou não! Já que você é só pôr! Cê não passa de um pisote! Demorou! Eu vi os cria! E corre igual Bolt! Depois eu fui pra laje! E peguei minha colt! Cê não vai me aceita! Peguei os cara pagando de malandro! Levo na cabeça! Subiu palaje! Pegou sua colt! E se fudeu! Virou noticia! Trouxa! Armado em cima! Morreu! Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão! Demorou, parceiro! Deixou mais um corpo no chão! E a plateia viu que gerou uma multidão! Mas deixa eu te falar, parceiro! Aquilo ali era tudo fachuto! Eu queria pegar tu em lenço! Ih, tá pagando de Michael Jackson! Mas você não foge a sua morte porque Senna é bom! Mas sabe por que? O que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal! E não foi com balas! Foram com rimas! Vamo mais calmo desse jeito então! Vamo mais calmo, calmo, calmo mesmo mano! Quero ver se liga! Real look vai chegar agora mano! Mas você arrumou briga! Sempre calmo mano! E você arrumou briga! E aí a look te matando! Com a levada camomila! E aí! E aí! Na verdade mano calma aê! Cê sabe que agora eu mato você! Gelado! Então fica frio aê! E aí! Acabo contigo na construção! 70 só que você look segue! Porque seno manja e improvidação! Ei! Relaxa que gelado sempre eu tô! Faz menos 15 aqui no Palo Sul! Com aquele flow camomila! Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu! E aí! O meu flow é sempre opioid! O seu da morro é tipo uma morfina! Mas o meu vici é igual mescalina! Vende na boca igual cocaína! Enquanto os emissos em que é só flow não dá show! Toma um palco no assunto é rima! aaa! oh 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 oh! oh 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 Ae, ae mano! Olha o sofote que Kristen falou! Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar E enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe, mano, cê não é meu aliado, J é rabiscando, mas viu Mandando a levada, eu te deixo entubado Tô pegando, mano, 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 agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, é essa guerra dos canos Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um porquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco? Porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o J é tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrilha, pra falar que J é a nutra swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo J.A. tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo, era de vida Não Sabe que agora tudo se encaixa, peguei o menino É igual tartaruga, muito rápido Então chamando o bolso É, é que mais uma vez J.A. vem e mata MC Mano, você é fraco pra mim, você é fantoche Você é muito fraco, mano, eu peguei o cogumelo Passo por cima do Tudor, pano no Yoshi Nesse freestyle cê não caminha Cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco, então pega a estrelinha Mano, você é muito fraco, agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, J.A. look na seu Mario Tudo se contenta com o Luigi Mano, percebeu que eu tô no clock? Mano, você é muito fraco, vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus por causa do que joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi Ganhei a voz e a princesa ele pegou E agora esse é o Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike N.Bomb e Lobby não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando o seu jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Cê é a Luke, princesa Jujuba Tudo zica, princesa caroço Eu não tenho princesa caroço, nem princesa Jujuba Amigo, você é bem que eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore e você tentando migrar Desdica, mas tá imitando Jake Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo Tô teclando dados, puxa em minha estrada Enquanto já é Luke, só me vence jogando pro Pimo Pimo, agora sabe eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Pra rimar até hoje eu só espero Ei, você tá me esperando A minha caravela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pesconto Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se esforça por você ver se eu não te mato lá no nacional Ei, sabe que você é um arrumado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Grande, tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype Única coisa de vitalícia na minha vida Que eu peço adeus E a minha coroa em um contrato com a Nike Que eu não perdiço tempo nesse momento E tudo precioso como os tênis caros E é por isso que você falou da morte Eu ando vivendo a vida muito rápido Então não paro Thanos me deu a imortalidade E aquele corpo eu conheço bem De novo Já que você me deu a imortalidade Tá se achando dono de tudo Só porque você é corno Então, ah, falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra Quando eu mato a MC Expondo o presente da rima Oh, então Essa discurso é muito ampla Se eu te ando a ponto de pós Porque aqui não dá Falou de auge Se eu tô no auge Ninguém me para Mas se eu tiver no volante Ninguém vai te parar Melhor se reparar Pois se eu tiver atravessando Mano, aqui pra mim não pega nada Pois se eu tiver com auge E com o volante assim Mano, eu não preciso estar na rua É na calçada Ooooooo Veste que eu só falo a merda Ah, não importa quanto time É sem propriedência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Oh, esse nível é tão incrível Como você acompanha Se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte Que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Uou Tá ligado, mano? Que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Oh, você não vai roubar de páscara Tá ligado, mano? Que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle Tá muito além da NASA Mano, eu tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano Você não é fluquete Até porque você sabe Você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mas foda de tudo Eu sou o Sputnik Porra, eu que cheguei primeiro Se é o Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar Como é que é Se é piloto da NASA Os melhor gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Então Se eu tô de naveira É melhor você nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro Tá dançando Marcos, tá falando Não meda, mas tá lá pra baforar Tá bom, baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim Só tá lá pra afilar Você pode falar Mas não é um banco GRE, eu sou o Foda Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de 5 e era da rara Então, tá vendo que eu não tá Dudu, você tá marcando De toda que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar De pagoezinho Porque é da ponte pra cá Se pega a minha mata Mano, não importa Meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou Tá mais pra motoqueiro Fantasma Se o corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada É Tudo foi Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você é mardeira, melhor eu só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa Porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o Globo Então eu sou super ação Botafogo Eu virei nego drama Então Eu sou o Globo Eu sou o Globo Por isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo o negro drama Destruir a minha casa Foda-se Eu tenho o Orochi pra me dar várias camisas Filho, é um moço que tá de volta Eu ando em meio perdido Na selva de mim mesmo Tudo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo Para encontrar a mim mesmo Fih Isso aqui é bem mais rima É bem mais que o Pistalho Eu fazia isso antigamente Hoje em dia Eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não passa, não passa na minha frente Se não atropela o Pela Que tenta arrimar Muto tempo que você não foi diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram Ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acopla Eu tenho os que não são de venta de sofão E essa vida só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base Eu te falo assim É que você falou que vai atropelar os Pela Sem inspiração que é boa Virando um Zé Carrim É diferença, você sabe O jogador nessa base Eu vim para te oprimir É que você sabe Que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim Dudu Tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara Você sabe que você vai tomar Infelizmente você tá ligado Mano, se esse cara não foca Mas você vai bombar E nessa base Você sabe Mano, certamente Vim para te falar É que eu tô fundo Você tá ligado Você vai bombar Tipo Pombar Seu split flow Tem muito suporte Tá ligado, tá ligado Mano, isso que me irrita É muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo o que se for da USA Me segue referência Sua cita O superstyle não excita Não tem vida Não tem nada disso Mas você mano não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 Não existe certa Infelizmente moleque Você tá ligado Nessa base Certamente segue a linha É que você fala Que meu flow Tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim Se você não tinha Você já nação perfeito Falando pros cara Esse é o exemplo Que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe Mano, eu tenho que admitir Que essa porra é natural Aí Dudu Esse papo de falar de tempo É muito perca de tempo Por isso que eu sempre Repito tempo toda hora Eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve Que você começou agora Não Seu assunto é perder Resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock nisso Esforçou a madara Vai pro seu lugar Você vai trabalhar Pode não ter perdão Você acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não pode Não pode ter com a sorte Falou rei Cheio espedeu E virou um megazô Abra minha cabeça Rima com isso Que foi metade Eu que abri as luz Você lembrou pela metade Então Sem rock nisso Nem madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Então Pode ficar forte Se for Lembra que vai Abri o meu coco Você é indelinquente Abri o meu coco Engendei ideia na minha mente Seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Faltificado é borro Engenharia ideia Que é necessidade Da aldeia que eu vi O nome dessa porra É anabolizante Sabe que guerreiro De verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão E cinco finais consecutivas Mas sabe que agora Perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas O CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas E no mesmo ano De direita seletiva Ei, ei Não vá pro nacional Passou vergonha Perante seu povo Saiu da seletiva E perdeu pra mentir Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Eu sou o Logueira Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou